E uma pergunta que toda pessoa que ama lúpulo deve se fazer. Será que os lúpulos brasileiros são bons mesmo? Será que eles conseguem bater de frente com os lúpulos americanos, variedade por variedade? Isso é fácil de descobrir. Para testar isso, a gente vai produzir uma cerveja e comparar lado a lado o dry hopping. E para esse primeiro teste, vamos utilizar o icônico e tão amado Cascade. E esse lúpulo, caso você não saiba, ele foi lançado em 1972 e foi desenvolvido a partir do cruzamento do lúpulo inglês Fuggle com uma outra variedade, hoje em desuso, mais da Rússia, o Cerebrianka. E para falar a verdade, no começo, quando ele havia sido lançado na década de 70, ele não fez sucesso algum. Nenhum cervejeiro sabia o que fazer com esse lúpulo, porque ele tinha uma pegada bem diferente dos lúpulos americanos mais antigos e também dos lúpulos nobres da Europa. Nenhuma cervejaria estava interessada em sabores cítricos, florais e frutadinhos numa lager. E só então, quando começou a Revolução Cervejeira nos Estados Unidos, que esse lúpulo teve espaço. Primeiro com a New Albion, que a gente até fez um vídeo contando essa história fantástica. E depois, obviamente, com a Sierra Nevada, com a sua Pale Ale, que fez um sucesso e conquistou o mundo inteiro a partir desse Cascade. E uma informação muito legal. Aqui no Brasil, o Cascade é a segunda variedade mais cultivada. Tem os dados da Aprolupo, que mostram que o Cascade fica atrás apenas do queridinho de todos, Comet. E juntando essas duas variedades, é praticamente a metade da produção de lúpulos no Brasil. Outro dado interessante aqui, que de 2022 para 2023, houve um aumento de 40% no número de produtores de lúpulos. Mais fazendas entrando de cabeça na produção. E os estados que mais produzem são Santa Catarina, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, São Paulo e Rio de Janeiro, nessa ordem. Mas vamos para a parte prática. Então eu peguei aqui o Cascade da Yakma Chief, para ser comparado diretamente com o Cascade do nosso parceiro Lúpulo Brasil. Olhando as estatísticas, temos algumas informações interessantes. A safra do Cascade americano é de 2022. O alfa ácido está em 6,9%. E de óleos essenciais, a gente tem o range, que fala que é de 0,5% até 2% de óleos essenciais, dependendo da safra e tal. E no pacote não tem essa informação, muito menos no site da Yakma. Já o Cascade da Lúpulo Brasil, que é cultivado em Aguaí, no interior de São Paulo, ele é da safra de verão de 2024. Ele tem de alfa 6,9% também e de óleos essenciais, isso já está medido certinho, 2%. E é interessante é que eu já havia testado o Cascade da outra safra, da Lúpulo Brasil, que era a safra de inverno. E conversando com o produtor, o Fred, ele falou que de fato a safra de inverno vem com números mais fortes. A safra de verão apresenta um bom resultado, mas não com os óleos estourados ou alfa ácido lá em cima. Mas questão aromática parece que está bem alinhada. Então bora para a panela fazer uma Smash Apa, ou seja, uma American Pale Ale feita com um tipo de malte e um tipo de lúpulo. Mais ou menos. Bom, eu vou usar para a produção 4kg de malte pilsen e a gente vai fazer a mostura a 69 graus por uma hora. Bem simples para não complicar, porque eu quero avaliar de fato a questão aromática do lúpulo. Depois dessa mostura a gente vai suspender o cesto e fazer a lavagem dos grãos e vamos começar a nossa fervura. Eu vou utilizar um lúpulo de amargor aqui, Magno, 30 gramas, só para dar a base de amargor. Eu jogo com 40 minutos de fervura, que é o tamanho da fervura inteira. O objetivo é chegar num IBU bem razoável, bem de uma American Pale Ale em 43. Bom, feito o resfriamento, eu passei para os fermentadores e o cargo da fermentação vai ser por conta da IBAY4, que é uma American Ale, assim como uma US05. Bem bacana, a fermentação, vamos fazer em 16 graus, deixar mais neutro é possível. Daí depois de 4 dias, quando ainda tinha atividade no fermentador, ou seja, tinha aquele Krausen bonito, parecendo um Levan, eu faço o Dry Hop. Assim, se caso entrar um pouco de oxigênio, pelo fato de abrir o fermentador, ele vai ser absorvido pela levedura e assim a gente não tem nenhuma influência de oxigênio que estraga todo o nosso aroma. E a quantidade foi bem razoável. Eu separei esse mosto, dois fermentadores de 10 litros e o Dry Hop foi com 100 gramas de cada cascade. Ou seja, é um Dry Hop bruto para 10 litrinhos só, para a gente conseguir pegar de fato a diferença entre esses dois lúculos sem miséria alguma. Outro processo que é interessante fazer é pegar o seu cilindro de CO2, com a mangueirinha, que eu expliquei ali, e eu jogo um pouquinho de CO2 em cima. Ele é mais pesado que o ar, ele dá uma acolchoada ali, ele protege e expulsa qualquer oxigênio que tiver ali presente. A gente usa uma coisa e usa outra para garantir que não vai ter interferência do arco inimigo da cerveja lupulada, que é o oxigênio. Fechado muito bem os fermentadores, foi deixar subir até 18 graus para fazer essa extração do lúculo. Mas é coisa rápida, dois dias apenas, e daí a gente passa para o cold crash, para uma maturação, para a clarificação da cerveja. Inclusive, fiz adição de clarificante, também jogando um pouco de CO2 depois, porque eu queria uma cerveja bem bonitinha. Já que a base é tão clarinha, vamos deixá-la bem clarificada também. E para avaliar esse teste, chamei dois amigos cervejeiros do Foragidos, que faz ótimas cervejas. Eles abriram há mais de um mês no bairro da Vila Mariana, aqui em São Paulo. Esse espaço fantástico, muito acolchegante, muito bonitinho. E eu desafiei esses dois a avaliarem uma cerveja minha. Eu não passei informação nenhuma, não falei qual era o estilo, não falei qual era o propósito do teste. Assim, eles realmente não têm noção do que eu estou avaliando. O teste realmente segue. Então, bora lá conhecer esse bar e conhecer o veredito final sobre essa cerveja. Fala, galera. Zé Guilherme aqui da Vila Foragidos. Caio aqui, da Vila Foragidos também. Estamos aqui no nosso Type Room. Vamos ver o que o Leandro vai perguntar com nós aqui hoje. São diferentes? São diferentes? Difícil isso, hein, cara? Isso é discreto. Bom, aqui essa primeira que eu estou pegando aqui, eu encaixaria ela com o estilo de uma session ímpar. Ela está mais seca, um pouco mais seca do que essa segunda opção aqui que eu estou bebendo. Eu pego um malte também fermentado. Não está só com as características de lúpulo e 100% em primeiro pano. Eu pego um pouco de característica aqui de... É, eu pego bastante malte. De malte. A parte de lúpulo, assim. Picante também, assim. Aqui na parte de lúpulo tem um resinoso, um herbal. Leve, leve, cítrico. Eu achei também um amargorzinho firme aqui, assim. Não é pesado, mas ele ficou, sabe? Essa aqui preenche mais a boca. Tem um preenchimento maior de boca. Mas eu sinto mais malte nessa daqui. Sinto mais aromática também, achei. Primeiro. É, a primeira eu senti mais aromática também. É, mais limpa, né? Menos amargor. Muito provavelmente também, porque, assim, pra mim ela deu uma sumida depois de tomar dessas aqui. Tanto no aroma, quanto sabor, amargor aqui. Não amargor. Achei ela bem mais limpa, mas... Se eu não identificar o que é. Essa aqui está um pouco mais carbonatada também. A primeira? É. Essa picância, né? Deve ser disso. Cara, o IBU, assim, o amargor, pra mim, elas são iguais. Assim, não sinto diferença. Senti mais nessa daqui. Pra mim tá bem igual, assim, o amargor. Mas limpa também, né? Aqui nesse primeiro, o lúpulo é mais presente. Eu sinto... É um herbão, é um herbão, um leve cítrico. É bem frutadinho, assim, bem... Essa aqui, eu não sei se é... Pelo malte, talvez, se não o aroma ter realçado. Eu sinto, tipo, já um toque mais doce, assim. Como se fosse... Um aroma, né? É. Mais fruta mesmo, né? Um aroma, tipo, de fruta seca, assim. É. É pouco cítrico. Mais doce mesmo, né? Fruta doce. E eu... É um leve esinoso. Um herbal. E cítrico. Eu colocaria, assim, umas características... É que essa daqui pegou bem mais. Então, tá até difícil de... No paladar, identificar algumas coisas aqui. Ela deu uma saturada, essa aqui, no meu paladar. Essa daqui, ele falou, se achou, ipa, e bateu. Acredito que pode ser. Essa daqui, eu diria que é uma lager, mas eu não... Uma lager com um pouco mais de lupo. Uma roupa e lager, alguma coisa assim. Qual que você acha que falou que é roupa e lager? Segunda? Segunda. Pra mim, ela tá mais limpa, mais clean, assim. Mas pode ser porque eu tomei essa aqui primeiro, que tá realçando tudo. Eu não sinto perfil lager. Tipo, no... Em aroma de levedura. Pode ser, não sei... Do lúpulo, né? Talvez tenha escondido. Essa tem bem mais amargor, na minha visão. Não, essa aqui preenche muito mais a boca. Tá com bem mais encorpada. A segunda? Então, mas pra mim, ela tá mais clean, assim. Mais limpinha. Ah, essa aqui pra mim tá mais limpa. Então, posso falar que a session lip, pra mim, realmente... Na hora que ele falou, eu tava com dúvida também. Eu peguei muito malte. Mas quando ele falou session lip, aparece mesmo. Essa daqui, eu diria que é uma lager. Que núcleo que cê acha que tem em cada um? Cascade? Na primeira? É. É. Isso é muito difícil. Centênio, talvez, nesse... No segundo. Pegou resinoso, assim? É, eu ficaria nesse Centênio, Chinook, assim, tipo, nessas linhas, assim. Mais classic. Essa aqui eu não sei, cara. Nenhuma, é isso. Uma session limpa e uma América limpa. Gostei mais dessa, da primeira. Cara, eu preferi a segunda. Gostei mais de tomar ela, assim. Me pediu mais. Ela mais... Essa aqui, pra mim, tá com o Dricability melhor. Primeira? Mais leve. Ela me dá uma incomodada, esse amargorzinho que ficou na minha língua. Essa daqui me deixou melhor, achei ela mais limpa. Eu gostei mais da primeira. Bom, vocês provaram a mesma cerveja, com Dry Hopping diferente. Dry Hopping com casquete americano e casquete brasileiro. E qual que é o casquete americano? O casquete americano é a que tá mais turvinha. Essa aqui? É, essa aqui. A segunda. O casquete brasileiro é a que tá mais purificada. Então, assim, a produção foi o mesmo... Eu separei a fermentação. Isso, eu lembro. E coloquei o... O casquete. E que levedura, acho que foi? Acho que foi... América e eu. América e eu mesmo. Caraca, isso aqui ficou bem... Mas a mesma quantidade também? Mesma quantidade. O brasileiro tá melhor. Pra mim, né? Pra mim, então, o lúpulo brasileiro casquete tá melhor. É, a minha foi ao contrário. E o engraçado é que eu senti a diferença no corpo, cara. Ele só mudou o Dry Hopping. Mas é drástico pra mim a sensação de boca, de corpo. Mas a carbonatação você fez separada também? É, foi separada, mas exatamente. Igual. É pra encher o Drowler, igual. É porque eu senti mais carbonatação na primeira também, assim. Essa picância mesmo de gás, sabe? Não de... É, um desvio, assim. Mas pouca coisa. Agora, assim, parece, né? Pode ser outra coisa. Pode ser do próprio lúpulo mesmo. Pô, legal, mano. Foi muito bom, mano. Legal fazer isso. Legal fazer isso, mas é um favor demais, gente, hashtag, mano. Engraçado que o resultado de aroma ficou melhor nessa, mano. Tá mais intenso no bolo brasileiro, tá mais... Bem mais intenso, mano. Esse aqui tá muito apagado, mano. Fica na boca. Ficou bem intenso a amargor dessa daqui. Bom... É a primeira. Nossa, mas é um amargor muito gostoso, cara. Não. É muito mais do que essa. É. Você toma essa daqui, você vai tomar essa, porque por isso que pra mim parecia uma lager, porque eu tomei isso aqui, tipo... É. Uma validade. É. Zero amargor aqui, o peso do... É, meu amigo, o lúpulo brasileiro vem forte, com muito frescor, com mais safras e uma disponibilidade bacana aí pra gente. E se você quiser garantir os lúpulos da Lúpulo Brasil, parceiro aqui do canal, tem o link aí na descrição pra você acessar o site da Mandibiru Shop, que é distribuidor oficial da Lúpulo Brasil. Assim você consegue receber na sua casa. Mas claro, se você é uma cervejaria, um brew pub e tal, e quer uma quantidade maior, daí fala direto lá com o Fred nas mensagens, manda um WhatsApp pra ele, que ele vai ter o prazer de te entregar algo que ele cultiva com muito carinho e esmero. Beleza? É isso. Um abraço. Boas brejas. Boas brejas e vivam o lúpulo brasileiro. É. Nossa, é muito bom.